E voltamos com mais Adeptas Sororitas. Vambora, galera. Vambora. Vamos avançar aqui. Vamos avançar pra cima dos nossos enemigos. Olha só, cachorrinho. Vai tomar tiro de lancha-chama, cachorrinho. Morra. Pronto, acabou. Eu tô avançando aqui pro meio porque... Eu acho que a gente vai conseguir matar todo mundo antes de terminar a quest. Tenho essa teoria. Eu só não quero que a minha... Santa Celestina morra aqui embaixo. Por favor, não morra, Celestina. Vamos passar. Beleza, atiraram na Dominions. Eita, porra. Eu acho que eu não vou perder essa Dominions, hein? Vamos lá. Acabou aqui? Beleza, captura aqui. Vem pra cá, pra floresta. Pra floresta. Vem pra cá, pra frente. Olha só os inimigos ali, hein? Vem todo mundo pra cá. Acho que aqui a gente tá sem. Cadê a Celestina? Eu posso meter fogo nesse inimigo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Vem pra cá porque eu quero curar a menina aqui. Cura. Pronto, enchei uma vidinha dela. Vamos bater. Quase matamos todos eles. Daria pra matar se eu usasse isso aqui. Vamos lá. Pronto. Não consegui, mas agora foi. Finalizei. Eu precisava comprar item com a minha Celestina, mas eu vou continuar curando aqui. Gastando esse recurso aqui até ela ficar com a vida alta. Essas aqui tão chegando. Essas aqui tão longe, meu Deus do céu. Eu vou recrutar a máquina, que é da Quest, Exorcista. E tomara que a gente consiga ter... Cara, será que a gente vai ter que defender a base? Agora eu tô aqui pensando. Eu vou encerrar o turno. Eu vou dar uma volta aqui. Talvez eu venha pra cá, pra base dos Space Marines. No meio vai tá cheio de monstro. É meio óbvio, né? Mas eu já vou tá nível alto quando eu chegar ali no meio. Opa! Ah, a Celestina aguenta, doido. Nossa, a quantidade de sniper, cara. Vai embora. Os motoqueiros do Zodíaco. Beleza, não dá dano nenhum na gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou recuar. Porque... Enfrentar todos os inimigos é uma parada muito difícil. Ali embaixo. Então eu vou fazer o seguinte. Recua pra cá você. Pronto. Explorei aqui. Ganhei alguma coisa. Ganhei pesquisa. Ah, as Adeptas Sororitas têm essa passiva, né? Quando você chega... Olha aqui. Quando você chega em um lugar que você tem... É... É... Cidade, né? Holy Site. Você ganha pesquisas. É o seguinte. Essa mulher aqui é muito forte. Eu posso atacar... As motinhas... E matar elas. Eu vou tomar tiro da torre ali. Mas ela tem um fio no pain. Que é uma passiva muito boa. Pronto. Acaba ali. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. E eu vou atacar o chefão deles. Mesmo dando pouquíssimo dano nele. Zero sete. Tem problema não. Tomara que eu não morra com a... A nossa querida... Santa Celestina, né? Eu acho que eu não vou tomar muito dano de ninguém aqui não. Tomara. Cara, eu vou ficar muito puto se eu morrer. Vamos vir pra cá. Nada pra cá. Nenhum inimigo. Vamos lá. Buffa e atira. É muito dano, né? Brincadeira, cara. É dano pra caramba. Pronto. Shaken. Tá todo mundo fraco agora. Brincadeira. Blessed Blaze. Aumenta a penetração de armadura de armas melee. Não. Não quero isso, não. Feel no pain. Médicos mini estouram. Isso aqui é bom pra proteger quem tá do lado da minha... Healer, né? Mas eu tenho coisas que eu quero aqui. Por exemplo... Paragon Warsuit. Isso aqui parece ser mais importante. Que é essa unidade mais roubada. Vamos ver se eu vou morrer. Beleza. Um de dano. Ai. 1.3. Maluco. Tô vivo. Puta merda. Ela tá viva ainda. Ótimo. Conseguimos. Tancamos tudo. Nossas unidades sobreviveram. Celestina. Celestina. Ela vai topar a vida dela agora. Quer ver? Ótimo. 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 Cura. Maluco. Todo o seu dano não serviu de nada. Cobarde. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Pra trás. E essas mulher aqui. Essas sargent... Sacrescentes. Ficam aqui. Pronto. Sargenta. Toda hora eu leio errado o nome da mulher. Vem aqui. Matar cachorro. Captura aqui. Captura aqui. Nossa. Adeus. Aqui em cima não tem como passar. Vai dar problema ali. Porque tem... Essas wire ridges aqui. Beleza. Exterminamos os inimigos aqui. Destrói o portal com a Melta Gun. Destrói aqui. Mata aqui. Cadê? Quem tá faltando aqui? Tá chegando. Alguma coisa acabou aqui que eu não tinha visto. Era construção de recursos, né? Eu ia fazer o aeródromo? Não, mas eu vou fazer. Deixa eu ver uma parada aqui. Eu vou fazer. Vai levar quatro turnos e vai ser muito útil pra gente. E eu vou pegar mais produção, doido. Vamos lá. Vamos passar o turninho. Olha os caras vindo pra nossa armadilha, galera. Ah, cuzão. Cara, essas mulheres são tanque. Essas mulheres são muito resistentes, galera. Vamos vir aqui com a Celestina. Vem aqui com a mulher aqui. Nossa, cara. Ó, ó, ó. Cura. Bate aqui. Mata aqui. Pronto, acabou. Que mulher forte da porra. Vem pra cá com lança-chamas. Pronto. O herói deles talvez não morra tão rápido, né? A gente já sabe que esses caras são muito parrudos. A gente jogou com eles. Space Marines. Eu quero vir pra cá. Eu vou precisar de uma unidade dessa daqui de... De Battle Sisters em todos os lugares, pelo menos. Porque elas são o basicão da facção, tá ligado? O arroz com feijão da facção. Aqui vai terminar o meu exorcista. Eu não sei se eu terei inimigos para enfrentar depois que eu fizer o exorcista. Provavelmente não. Eu não quero ter inimigo, cara. Vamos descer pra cá. Porque... Vem aqui na... Ah, olha só o que a gente encontrou aqui. Então eles estão aqui. Os nossos amiguinhos Space Marines. Então vim pra cá. Então a gente vai atacar eles por cima aqui. A gente vai pegar eles pelo flanco. A gente destruiu duas... Ah, só falta eles, galera. Agora que eu tô ligado. Eles são a única facção que tem no mapa. Pelo menos são a única que tem no mapa. Faltando, né? Que chato. Nosso episódio vai acabar rapidinho com as adeptas. E eu com medo de finalizar a quest. Oxe! Visitar esses lugares com a Santa Celestina. Maluco! Tá cheio de bicho! Tá cheio de bicho! Caramba! Tá bom, tá bom. Cadê o exorcista? Vamos vir aqui com o nosso tanque. Caralho, mano. É com a Celestina que tem que visitar. Não é com nenhum personagem... Caralho! Tá cheio de cachorro aqui, mano. Tá tudo cheio de bicho. Deixa eu ver aqui. Battle Sisters vem pra cá. Caraca, mano. Tá cheio de bicho, cara. Aí é foda, né? Atira aqui. Retributors não dá dano, né? Tem que ser... Tem que ser as guerreiras. Então vem aqui e vamos limpar isso aqui. Bater nisso aqui não vale a pena, né? Ou vale? Acho que não vale a pena, não. Acho que eu vou voltar, na moral. Eu não vou destruir esses inimigos, não. Talvez eu só dê uma recuada e acabe com o que sobrou aqui embaixo. Cura. Olha quanta cura, mano. Enchi a vida da mulher. Finaliza aqui. Pronto, acabou. Basta recrutar uma dessas aqui que o negócio já tá garantido já. Toma. Eu queria muito matar esses caras aqui, mano. Vai rolar. Deixa eu ver um negócio aqui. Não, nada. Talvez eu recrute mais uma aqui. Uma Sacred Sense aqui. Vai ser muito útil ela. Eu preciso de pesquisa. Beleza. O que que tá dormindo aqui? Ok. Tomamos porrada. Tem Terminators bem ali do lado, mano. Aí é injusto, hein, jogo? Ahn, vamos lá. Vamos matar esses Terminators? Será que consigo... Será que minha porrada dá muito dano nele? Eu lanço as chamas também, doido. Olha. Tá, como é que eu vou fazer aqui, mano? Dá pra bater nesses caras aqui. Dá pra bater aqui. Vamos bater aqui. Ah, deu uma travada. A música. Aê, destravou. Vamos lá. Cura todo mundo. Como de costume. Eu vou ter que matar as unidades inimigas. Deixa eu ver aqui o negócio. Ahn, não. Ou eu foco o herói? Vamos focar o herói. É melhor. Recua pra cá. Com a... Dominions. Pra gente não tomar dano. Sai de perto dos insetos aqui. Ixlan está fodido. Dos tiranides aqui no meio do mapa. Esses caras vão acabar com a gente, mano. Eu acho que eu deveria destruir os inimigos ao invés de... Ao invés de... Vamos fazer a quest. Mas... Algo me diz que a quest, ela... Vai tornar o jogo mais interessante. Por ter mais inimigos. Inimigos. Enchendo o nosso saco. Limpa aqui. Vamos lá, exorcista. Eu nem sei o que esse exorcista faz. Dá bastante dano, hein. Puta merda. Quanto dano, cara. O Exocrine toma muito dano desse negócio. Eu vou manter ele aqui. Quando a gente tiver um pessoal pra ir pra cima, eu vou pra cima. Retributors. Dá muito dano também. Dá muito dano, esses bichos aqui. Hum... Vamos vir aqui embaixo e capturar isso aqui. Essas Fermentation Pools. Cara, as mulheres são muito resistentes. Ei, as motinhas. Para de atirar na Madre Teresa. Beleza? Beleza. Fizemos o Paragon Warsuit. Que vai ajudar. É... As motinhas. Vai morrer aqui tudo. O cara foi embora, né. O grande herói deles. Ah, eu acho que eu vou matar. Ih, cara. Deixa eu matar os snipers, vai. Ou eu mato... Acho que eu vou só bater no sniper. Não vou matar. Pronto. Dessa maneira, eu causo estrago nos inimigos. Eles ficam ali sem encher meu saco. Vamos vir direto aqui. Vamos limpar essa merda aqui. De wire read aqui. Ei, começou a travadeira de novo. É a música, mano. Vamos lá. Destravou. Vamos encher a vida de todo mundo. Eu já desisti de resolver esse problema, galera. Da música do jogo já. Vai se tornar um... Um detalhe. Da nossa gameplay. Pronto. Agora a gente tem a Meltagan. Que vai causar muito dano aqui. Vamos lá. Retributor junto com o exorcista. Vai fazer um estrago da porra ali. Ou não. Talvez a gente apanhe. Eu vou precisar de mais recursos pra produzir aqui. Uma warsuit. Avião. Olha. Talvez um avião seja uma coisa boa. Vamos lá. Só pra dar suporte, sabe? O foco é infantaria. Mas uns aviões pra dar suporte seria nada mal. Vamos pegar a pesquisa aqui. Pronto. Olha. Aircraft Missile. É bom, mas... Armadura extra pra veículo é melhor. Porque a gente vai enfrentar coisa pesada aqui. A moral dos tiranides tá caindo. Porque eles não tem nenhum herói por perto, né? Ah, o cara se curou inteiro, mano. Aí é sacanagem, né? Vamos atacar aqui. Nossa! É outro, cara! Eu pensei que fosse o mesmo. É outro, velho! Tá bom. Corta aqui a grama aqui. Caraca! É outro maluco! E eu pensando que eu tinha encontrado... Cara, tem dois heróis iguais, mano. É um filho da puta mesmo. Olha o dano que essa daqui vai dar no próximo turno. Eu vou guardar mana aqui. Ou eu me movo pra cá. Eu vou me mover pra cá pra não apanhar. Talvez ele consiga acertar o meu personagem. Mas eu tô mais perto dos outros. Aê! Tô chegando aqui com a Battle Sister. Ah, esses caras tão fodidos, mano. Beleza! Nos aproximamos aqui. A moral dele está tão baixa, cara. Olha aqui. Shaken. Esses caras vão apanhar muito. Caramba! Vou tomar dano de dois lados. Vamos lá. Vamos destruir essa merda aqui, mano. Tá quase lá. Próximo turno ele vai. Próximo turno você vai morrer. Corta aqui os negócios. Olha! Talvez nesse turno aqui... Não, não vai não. Por pouco não morreu, hein? Por bem pouco esse cara não morre. Taca fogo aqui no cara. Eu ignoro a armadura, mas elas não dão dano. Elas são boas só contra grupos de infantaria, né? Contra inimigo com armadura elas são fraquinhas. Vamos fazer mais recurso aqui. Talvez eu faça uma segunda Battle Chapel. Pra ter mais velocidade de construção aqui. Olha lá, os bichos recuando. Vai todo mundo apanhar esses tiranides. Não, meu robô! Maluco! Meu robô! Sério, velho? Meu robô morreu. Aí é sacanagem, cara. Não, não. Ah, não. Não. Aí tá de Brincation e Timmy, cara. Porra! Matou meu robô, cara. Vamos atacar aqui os inimigos? Que eles estão com a vida baixa. Nossa! Nossa, olha o rende do cara. Vamos vir pra cá, vamos pegar a cura. Pegar a vida, né? Eu não pensei que o rende desse bicho fosse ser tão alto. Esse tanque aqui. Ah, porrada nesse inimigo aqui. Vem pra cá com a healer. Cura aqui. Vem aqui com a Santa Celestina. Pronto. Já mata dois cuzões aqui. Tudo otário. Atira. Atire! Eu posso atirar ali. Mas eu vou vir pra cá e vou meter fogo aqui. Pronto. Sobrou só um verme só pra gente matar. Battle Sister vem pra cá pra frente. Vamos usar aqui a cura. Pra ajudar o pessoal aqui um pouquinho. Aqui no meio vai demorar a chegar, mas... Provavelmente a gente consegue chegar nos lugares que a Celestina precisa. Vamos fazer mais recurso. O jogo ordena. E vamos fazer um negócio aqui de influência. Pra gente ter mais pontos. Vamos ver se eles vão se aproximar da gente. Nossa, choveu o míssel, hein? Ó, 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 ó. Os bichos que não tem dano. Os motoqueiros. Nossa, vai ser uma humilhação isso aqui. Olha isso. Pronto, quase morreu dois aqui. Já vem pra cá. Eu acho que é uma boa finalizar logo quem tá aqui, né? Não, acho que é melhor matar... Vamos fazer o seguinte. Vamos finalizar o máximo que der ao invés de matar logo o inimigo. Porque a gente tá em menor número e a gente pode reduzir o dano deles assim. Pode parecer estranho, mas funciona. Vamos lá. Estamos chegando na base inimiga já. Vem pra cá. Já corta a planta aqui. A freira cortando o matinho. Freira cortando. Vem pra cá. A gente vai chegar em vocês, otários. Ok. Essas aqui não atacam daqui de baixo. Não adianta. Vem pra cá. Vem pra cá. Fogo. Fogo. Não, o recurso é deles. Vamos vir pra cá. Olha só. Ah, você tava aí, Sniper. Você tava aí, Jonas. Você vai morrer, Sniper. Pronto. Morreu. A base deles é ali, ó. É ali no meio das Arverers. Vem pra cá. Vai. O P de nível. Vamos pegar a cura. Beleza. O dano deles diminuiu substancialmente. O grandão ainda é forte. Não adianta. Esse grandão aqui ainda é forte. Para de bater na Celestina. Ela é uma santa. Vamos lá. Droga. Vou ter que finalizar aqui. Recua pra cá, porque senão a gente morre. Pronto. Tá morrendo já. Aqui a gente tá construindo já o que precisava construir. Paral Sisters vem pra cá. Beleza. Terminators aqui em cima, cara. Do nada. Atira ali em cima. Pera aí. Bufa. Atira. Acho que aquele cara vai recuar. Simplesmente. Não vai aguentar a porrada. Bate nesse merda aqui. Vamos vir pra cá, pro meio, pra gente aguentar as porradaria aqui melhor. Pronto. Tamo cercando os caras aos pouquinhos. Não vai sobrar muita coisa, não. Vou atirar aqui em cima. Ou não. Vou reduzir o dano que a gente toma. Não vale a pena bater com essa personagem aqui, não. Eu vou guardar pra recrutar Paragon Warsuits. Outra canonesse? Não. Besteira. Besteira recrutar outra canonesse. Vamos passar aqui. Um avião talvez seja bom aqui. Vou precisar também de influência aqui. Beleza. Pesquisa. Habilidade de lançar bombas. Santuário Fortress. Vamos pegar mísseis. Vai lá, bicho. Não. Destruiu o meu tanque. Tem problema não. Destrói o tanque aí, cuzão. Ah lá, o cara se curou, mano. Isso me deixa puto. Tá bom. Vamos lá. Mata aqui. Pronto. Perdemos um. Não problema. Não problema. Vai nascer mais um ali. Aqui a gente pode dar a volta e bater. Ah, pra cá. Pra cá. Eu não quero ficar apanhando, não. Cura. Bate aqui. Ué. Aí. Tava bugado aqui a seleção. Atira aqui. Estamos chegando aqui com os personagens que vão ajudar a gente a acabar com os inimigos aqui. Eu vim pra cá com a canonesse que ela vai peitar os heróis dos caras. Vou atirar aqui. Uma hora a gente... Ah, ele tem Heavy Bolter também. É por isso que ele tá matando a gente, cara. Vamos passar. Ok. Tamo vivo. Lá pra cima, não. Aqui, talvez... Nossa, eu quero muito destruir a base desse cara, mano. Vamos vir aqui com a nossa Healer. Limpa aqui. Cara. Retributors, vem pra cá. Nossa. Devastator Centurion. Puta merda, velho. Puta merda, cara. Caralho. Fudeu. Sobrou dois apenas aqui. É, não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que fazer. Droga, cara. Ah, veio mais um tanque aqui. Vamos fazer um Paragon Warsuit. Vamos fazer um Paragon Warsuit. Esse cara vai ajudar na batalha. Vou precisar comprar mais espaço. Vou comprar aqui onde ele tá passando. Opa. Vamos fazer um Paragon Warsuit. Nossa guerreira tá aqui. Nossa guerreira da Amazônia. Ah, Dominions. Vamos vim aqui. Vamos se vingar aqui, Dominions. Ah, maluco! Pô! Tem um cara vivo ali no meio do mato Bate no herói Vem aqui, Celestina Dá porrada Na real, Celestina, finaliza esse merda aqui Ah, não dá, não dá Olha isso, não dá, mano Dá bastante dano aqui, mano, dá pra finalizar Vou dar dano aqui Apesar de saber que não vai finalizar porra nenhuma Atira Nada em volta Nossa, veneno Eu acho que eu finalizo esses merda aqui Agora a guerra tá rolando Caralho, tô vivo Tô vivo ainda, olha só Por aqui Vou destruir isso aqui, mano Não posso ter uma base atirando nas minhas costas, não Vou ficar aqui até matar esse cara aqui Pronto, mata o cara Acabou Lá se vai um herói inimigo Caramba, mano Vamos lá Dano Melta Aqui Acho que eu consigo finalizar, hein Pronto Não morreu Não morreu, cara Aí é foda Aí, aí, aí Aí tá de sacanagem, né Jogo Vamos vir aqui com o avião O avião eu poderia ter usado isso aqui pra vir mais longe, né Mas agora já era Rapaz, esse avião é muito bom, cara Esse avião é bom mesmo É mesmo, mesmo, mesmo Vamos recrutar mais um Produzir só aviãozão Vamos ver o que sobrou aqui Morre Vou vir pra cá, pro mato Pronto Ah, mano O cara tá ali atirando na gente É o filho da puta Morre Ah, Battle Sisters Sobrou o que? Not enough resources Tô sem recurso, doido Tá, então vamos limpar Não dá pra limpar tiles aqui, não Vamos Vamos só passar, então Nossa, matou a mulher com a chibatada, né Meu Meu Deus Lord of Schools, galera Lord of Schools, discovered Fudeu Lord of Schools Se ele descer pra cá Ele destrói nossa base Tá bom Volta pra cá Volta pra cá Senão eu tô fudido Maluco Vamos lá, avião O avião Do trabalhador Ah Não dá pra atirar Não tá perto Ah Cura Porque você vai morrer Vem pra cá Eu vou ficar longe do Lord of Schools, tá Não vou conseguir matar esse cara, não Vamos lá Tamo quase destruindo aqui Pra cá Cura aqui Atira Vou ter que destruir aquela torre ali dos caras ali Ah Canones Vem pra cá Essa daqui tá fraca Fica aqui Olha isso, mano Aí é foda Sem problema O que que ficou faltando Galera É o seguinte Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui No próximo vídeo a gente vai tá Tanto destruindo os Space Marines aqui E ir fazendo a missão da Celestina Eu vou tá voltando com ela pra cá Voando, é claro, né Próximo Eu já vou tá voltando pra cá Aí depois eu vou ali no meio E termino a quest O Lord of Schools é muito poderoso, cara Não dá pra gente Esse Lord of Schools mudou os planos Acho que eu vou só passar o turno No próximo vídeo a gente Tenta derrotá-lo Ou evitá-lo, beleza? Fui